Corre, 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 para tudo! Mas você vai parar para ver o espetáculo da Rosa do Deserto Mirables. Gente, olha que coisa mais linda! Essa é a Rosa do Deserto Mirables, uma das campeãs também de vendas. Gente, é maravilhosa! Mas aí eu vou te dizer que eu ainda tenho mais algumas rosas dela no estoque disponível, na Black Friday. Mas aí essa aqui você vai dizer assim, eu quero essa. Essa já não é mais disponível. Essa aqui já está arrumadinha para dar para a minha cliente. A minha cliente vai vir buscar para dar de presente. Ela vai dar de presente para alguém especial, né? Aí eu falei para ela assim, vamos dar uma podada nesse galho estiolado? Vamos ou não vamos? Aí ela falou assim, pode podar. Não, pode podar não. Sabe por quê? Olha a quantidade de buquê que está vindo aqui, olha gente, que coisa espetacular, né? É muita flor vai vir aqui na parte aérea desse galho. Então eu falei para ela, não, vamos deixar primeiro ela florir, depois faz a poda. Curte a flor e depois poda a sua rosa. Aproveita o galho para fazer o enraizamento dele, para virar uma nova rosa. Mas está linda ou não está, né? Olha, ficou no centro do vaso, que é assim que você tem que fazer, o replantinho. No centro do vaso, fiz o levantamento do caldex, olha aqui como está linda, a diferença, o quanto levantou, né? Mas ainda temos mais mirabiles no estoque. Gente, ela é um roxo misturado com lilás, toda chapiscadinha. Olha as pontinhas das pétalas dela, gente. Gente, que espetáculo, né? Então, gente, é maravilhoso. E olha que o que é mais interessante, num pedacinho de galho, segundo galho na brotação, é o que está, foi o primeiro, na realidade, a florir, né? Olha que espetacular, é o mais espetacular. E agora vamos aguardar essa quantidade de buquê. Mas ela já está vindo buscar e agora eu vou correr e ela já está aqui no portão. Tchau! Aproveita, Black Friday, DDD 8599863978. Aguardo vocês lá no meu WhatsApp. Atendimento, ó, top! Beijo, deixa eu ir lá, tchau!